Fala, amigos! Volta novamente aqui com mais um vídeo com o Criative Destrução. Estamos aqui pra mais uma presinha, voltando aqui novamente com o Criative depois de, sei lá, uns tempos aí sem jogar, né? Uns testes que tivemos quatro dias sem jogar. Enfim, vamos ver o que vai dar, né? Aqui, vamos nessa e vamos lá, rapaz. Ah, vamos ver se a nossa jogabilidade tá em dia, né? Deixa eu ver se tá caindo alguma cabeça de jaca. Tá caindo um só. Ué, 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 buguei! Não quis andar pra frente não, rapaz. Caiu um cara ali, ó. Tá no bauzão? Ele é impressão minha. Acho que foi impressão só, tá no bauzão, não. Vamos pegar aqui nas coisas de bola que tem aqui, beleza, bazuca. Ele caiu ali mesmo, hein? Vamos dar uma olhadinha, bisolhada. Ferrou. Não, não. Já dá, mano. Ué, ué! O cara tá dormindo aí, não é possível isso. Já botou fogo em mim, bicho. Pegou as armas aqui, não atirou, tinha construção em tudo, tava dormindo. E eu, parece que eu tô jogando um jogo novo agora. Um tempão sem jogar, né? Será que caiu mais cara aqui? Eu acho que não. Só é tudo perdido agora, hein? Deixa eu ver. Bazuca, bazuca. Pega esse aqui. Vamos se rilar, né? Opa, ó, o bauzão me assustando aqui do nada. Faleceu de falecimento. Enfim, vamos seguindo aqui. Vamos pegar os bauzinhos. Terminar de pegar esses bauzinhos aqui. Vamos ficar tranquilinho, tranquilinho. E vamos correr pra procurar os carinhas, né? Nossa, ele fechou pra cá. Tamo bem, tamo tranquilinho. Vamos procurar os cabeçom de jaca. Fogueirinha aqui, ó. Na macumbinha, aqui no chão. Vamos dar uma sigilada. Quer dizer, sigilada não. Fica, tira o frio, né? Saquecer um pouco na fogueira. E vamos seguindo aqui. Deixa eu ver o que tem mais. Kitzinho. É, agora procura os cabeçom. Deixa eu ver se eu posso fazer acentrojetor. Só um, só umzinho, só. Aí não, rapaz. Aí que deselegante. Vamos ver aqui. Vamos ver o que vai lá. Vamos ver se tem cara aqui no palmeiro do luar. Opa, o cara tão ali, ó. Olha lá, eu vou lá. Conversar com aquele... Sério que colocaram coisa aqui? Sério que botaram coisa aqui? Rapaz, morrer, morrer. Eu vou cair junto com aquele carinha ali, ó. Ou não. Olha, ele já tá vindo pra cá. Vem aqui, amigo. Vem aqui. Adeus, mundo cruel. Coitado do cara, hein? Somineiro nem viu o que aconteceu na vida dele. Deu um tiro no ferrinhado. Aí é deselegante, hein? Eu parece que tô um ano sem jogar esse jogo aqui. Caraca, hein? Aí você é, por exemplo, que você ficou sem jogar. Não trouxe esse vídeo, esse ontem, esse dia. Ah, porque tá sem vontade mesmo, né? Se eu tiver uma coisa sem vontade. Se eu não tiver com vontade pra fazer um negócio, rapaz. Sem vontade de jogar um jogo, alguma coisa. Se eu me sentindo bem, né? Também assim, alguma coisa. Eu nem posto mais vídeos. Nem para até de jogar o jogo também, né? Mas tamo aqui, tamo aqui. Vamos lá e vamos matar todo mundo, né? E vamos nessa. Deixa eu ver se o cara tinha bastante coisa. Se o cara tinha nada, eu peguei as coisas dele. Opa, tiro pra cá. Ué, de onde essas balas veio? Nunca nem vi. Aí? Quatro de vida. Tá aqui, tá por aí. Ué, em cima da arma, fazendo o quê? Aí, amigo. Ah, era a bote. Agora tirou meu shield e tudo. Eu vou ter que ir lá, voltar no loot do cara e pegar o shield. Pegar o shield do cara que o cara tinha, né? Não, na verdade eu vou usar aqui. Eu vou lá buscar o restinho que ele tem. Um pouco de shield que ele tem. Opa. Ué. Ué, é play mesmo, rapaz? Achei que era até bote. Não, não é play não, não é play não. É play mesmo? Olha lá, bolo do falando. Caraca, eu achei que era até bote, rapaz. Vou jogar com essa partida de escasinha, né? Vou pegar a snipe. Caraca, o cara tinha tudo. Achei que era bote. Caraca, hein? Pelo movimento depois, né? Porque ele deu uma parada. Ficou pulando que nem canguru. Depois de uma parada, aparecia até bote, né? Movimento de bote. Quando eu falo que é bote, é porque é bote mesmo. Mas esse daqui não. Achei que era pelo momento. Eu achei até que era, rapaz. Olha lá, o outro cara. Será que é ou não é aquele lá? Vamos lá. Ah, não, usei o coisa sem querer. Pô, o coisa não vai também. Olha lá. Tá fazendo o que aí, amigo? Acabou de matar na nossa frente, meu Deus. Vamos indo aqui. Tô com bem pouquinho construção agora. Dropzinho pra cá. Tô todo duro pra até dar kickscope o negócio. Troca rápida assim, né? Vamos ver se a gente acha bagunha por aqui, né? Opa, já vi o cara ali. Olha lá. Tô dentro do coisinha ali. Sabendo uma coisa. Olha o que eu vou fazer, hein? Cadê ele? Correu agora, amigo? Correu pra onde ele? Ele caiu na armadilha, será? Desistiu, ó. Ué, cadê ele? Esse cabeça de jaca. Ele tinha caído na armadilha ou foi impressão minha? Deixa eu ver. É, ele caiu numa armadilha, sim. Por isso que ele correu. Desistiu de construir o cabeça de jaca. Ué, cadê ele? Ah, acho que é bote. Ainda errei os tirinhos, rapaz. Bom. Esse é o tempo sem jogar, ó. Fica ruim... A gente fica ruim pra caraca. É, mas dei bastante tiro nele, hein? Ah, meu amigo. Você tá dormindo, né? Vem rushando assim pra morrer mesmo. Foi o que correu, né? Ainda bem. Tá com bastante coisinha, tá? Ele, né? É. Trouxe loot pra gente de graça. Vem assim não, amigo. Vem tranquilo. Vem tranquilinho. Ainda errei os tirinhos de sniper só naquele outro. Muito, né? Muito naquele cara lá. Ó lá. Será que tem como a gente ir lá? Tem não. Tem. Ó lá. Deixa ele vir aqui. O outro tá lá ainda. Moreu. Faleceu de falecimento. Ficou correndo. Ele matou o outro cara lá, será? Nem sei. É, acho que ele matou sim, né? Que ele veio buscar o loot aqui. Faltam três só. Tamo dormindo. Tamo bem. Tranquilinho, tranquilinho. Deixa eu pegar o loot dele agora. Pra ver se tem bastante. Já se senti injetou, né? Pra gente pegar. Não, não. Para. Passei direto. Deixa eu ver. Dá uma da da Snipe roxa. Mais assentosinho. Mais construção. Tô full construção já. Eu vou tomar na cabeça já já. Ou não. Ó, tá tranquilinho. Tá tranquilinho. Eu tô todo duro, parece. Você fica todo desacostumado. Você passa três dias. Não, desde quinta que eu não jogo, né? Desde o primeiro dia que eu joguei aqueles vídeos lá da atualização. Eu não joguei mais. Porque, quer dizer, no outro dia eu joguei sim. Joguei sim. Uma vez foi sexta. Porque eu fiz os vídeos com o hack. Tenho até esquecido dos hacks. Carinha jogando de duplo. Os boludos. Ah, é. Os boludos, né? Fazendo time no solo, rapaz. Tipo, fazendo... Sendo que tem o modo solo. Ah, é o modo dupla. Esquadrão e pilotão. Eles vêm aqui fazer... Fazer... Fazer esquadrão. Fazer time no solo. Para tentar ganhar. Eu acho que outros carinha solo. Aí é complicado. Ahn? Olha o cara ali, ó. Ahn. Que tranquilinho. Dei bala. Bastante bala. Põe o mundo do canguru. Caiu ali. Oh! Caraca, filha da mãe. Para de construir aí. Adeus, mundo curado. Enfim. Os boludinhos. Até mandou aqui. Tipo, colocou o link dentro do vídeo. Falando que eu chamei ele de hack. Sendo que eu recramei. Porque eles estavam fazendo time no solo, né? Para tentar ganhar. E eles ficaram se achando. Achando que eu chamei ele de hack. Sendo que não. Não entenderam o vídeo, né? Os boludos é foda. Esse boludo. Cabeça de jaca. Cabeça de nós todos. Os boludinhos. É complicado, hein? Mas enfim. Até mandou os canais. Não vou nem divulgar os canais dele aqui. Que eu não quero saber de boludo nenhum, não, rapaz. Eu vou nem dar ibope para esses outros canais deles aí, né? Mas enfim. Foi esse o vídeo, menino. Se gostou, tira seu like. Será que o nosso não foi inscrito? Foi isso aí que eu disse para vocês, né? Esse boludinho é foda, hein? Esse é o vídeo, menino. Então é isso. Aê! Olha o cabeça de jaca aqui. Vamos brincar, né? Vamos zoar com ele. Cadê ele? Oi? Vai ser só snipado. Ó. Errei. Ai, meu Deus do céu. 601. Meu amigo, é 12. Vem, né? 12. Ih, tá bravo ele. Tá nervoso. Ué, já é. Rumou uma. Tá chorando agora. Zoar. E o boludo tá atrapalhando. Me derrubou esse cabeça de jaca. Ah, não. Não, não, não. Que boludo já roubou 500 kills minhas? Esse boludo... Porra, deixa eu brincar, boludo. Tá me deixando... Ó, olha o outro lá. Não errei. Não quero matar, não. Não era pra matar, não, boludo. Pô, esse boludo vai roubar minha kill de novo. Novamente. Roubou umas 300 kills minhas já. Ah, não, não, boludo. Pô, esses boludo é foda, hein? Rouba mesmo, na cara de pau. Rouba mesmo, no, boludo. Rouba mesmo, no, boludo. Então, vamos lá.